Olá, você deseja criar um Instagram que bomba de seguidores e vendas? Mas não sabe como, então peço que fique comigo até o final do vídeo, que irei mostrar os 10 melhores cursos para atrair seguidores e assim, gerar um aumento em suas vendas significativamente. Peço que se inscreva no canal Narrador Vende, deixe seu gostei e vamos lá! Atualmente o Instagram é uma das redes sociais que mais são utilizadas pela população mundial e poucas pessoas sabem estratégias de como lucrar com esta rede social. Se deseja ser um dessas pessoas que estão lucrando com a plataforma, fique até o final, pois você irá ver os melhores cursos. Vamos então para de enrolar e começar o top 10. Em décimo lugar temos o afiliado Insta, são estratégias em livro digital, colocando você em prática extremamente detalhadas e com várias dicas sobre ganhar seguidores, maneira certa de fazer uma chamada para a ação, fazendo com que fature mil reais logo de início, com postagens histórias que engajam, sendo um dos mais baratos do vídeo. Nono lugar Aprenda a Monetizar Seu Instagram É um livro digital completo voltado para iniciantes no marketing digital, ensinando passo a passo como monetizar seu Instagram logo nos primeiros dias, ganhando audiência de forma rápida, virando autoridade com conteúdos chamativos e a melhor estrutura de seu feed, mostrando os nichos mais lucrativos e como escrever textos persuasivos de alta conversão. Oitavo lugar Curso Fotos e Vídeos Incríveis com Celular para o Instagram 100% Online, com acesso vitalício e vídeo-aulas explicativas que ensina a tirar fotos e gravar vídeos com celular e posteriormente publicar no Instagram. Um guia prático e rápido para a produção de conteúdo audiovisual de qualidade. Com passo a passo em todas as etapas do processo, desde o momento da captura das fotos e gravação de vídeos, passando pela edição no celular e finalizando com a publicação correta no Instagram. O curso é 100% voltado para o uso do celular para a produção do material. Sétimo lugar Instagram Orgânico para Afiliados Foi desenvolvido para quem deseja crescer uma conta no Instagram de forma totalmente orgânica, sem investimentos em gerenciadores ou impulsionamento. Quem trabalha com marketing sabe que tráfego é um grande desafio e uma das melhores ferramentas para gerar tráfego que já conhecia o Instagram. Mostramos as estratégias que utilizamos para engajamento que vem nos permitindo efetuar vendas diariamente, tudo pelo Instagram. O curso contém aulas práticas e teóricas, mostrando estratégias usadas para começar o Instagram do zero e ter milhares de seguidores em pouquíssimo tempo, criar engajamento, criar tráfego para o link de afiliados e realmente poder ter uma constância nas vendas. O conteúdo do curso parte do estudo de caso do Instagram é um arroba copia afiliados, onde utilizamos essas técnicas e conseguimos gerar mais de 10 mil seguidores em menos de seis meses e onde conseguimos gerar mais de 4 mil cliques no link de afiliado da BIO e também vendas diárias. Sexto lugar o curso Canvas para Instagram está 100% online, com 30 vídeos aulas com as principais dicas e macetes para profissionais liberais, empreendedor físico ou online, que deseja transformar o seu Instagram mais atraente e totalmente profissional, para conquistar mais seguidores, aumentar o enjangamento e vencer a concorrência no Instagram, fortalecendo a marca da empresa de forma eficiente e estratégica. Quinto lugar o curso Como se tornar um digital influencer profissional é dinâmico, com vídeo-aulas e lições para exercitar na prática e já conquistar seus milhares de seguidores reais e fiéis. Explicações, dicas, técnicas, gatilhos mentais, aprimoramentos e ensino dinâmico. Conquiste sua independência financeira, se tornando um influencer diferenciado e destacado e faça suas redes sociais bombarem, alcançando resultados lucrativos incríveis. Este curso foi desenvolvido para você que deseja se tornar um influencer e ter milhares de seguidores reais e ainda conseguir lucrar muito bem com essa profissão. Você irá aprender várias dicas e técnicas para dominar as principais redes sociais. O curso é muito dinâmico e conta com vários vídeos-aula e conteúdos em PDF, que irão te ajudar na prática a se tornar um excelente digital influencer. Quarto lugar Curso Instagram Como vender pelo Instagram é ideal para você que quer transformar o Instagram em uma máquina de vendas. As vendas pelo Instagram explodiram. E muitos procuram novas técnicas. É isso que vão encontrar nesse curso completo, do básico ao avançado. E ainda por cima, irá aprender técnicas secretas de automatização para crescer e ganhar seguidores. Terceiro lugar O curso Afiliagram Pro é um treinamento sobre Instagram e redes sociais para você construir um negócio 100% online marketing digital para negócios físicos, com aulas diretas e objetivas, com as principais estratégias que realmente trazem resultado. Neste treinamento você conta com um grupo de suporte para tirar suas dúvidas e te auxiliar. Além disso, contém aulas bônus com grandes autoridades do marketing digital, tendo o foco principal para vendas através do Instagram, com conteúdo de copy, tráfego, e-mail marketing, toda introdução para iniciantes, estratégias efetivas com WhatsApp, Facebook cards, YouTube, gobeliades e bônus exclusivos com estratégias de marketing digital para negócios físicos que realmente funcionam. Segundo lugar O curso Instagram Pro irá te ensinar a elevar seu Instagram para o modo Pro, as técnicas que você vai aprender no Instagram Pro são as mesmas que os top players utilizam para crescer suas páginas, isso mesmo. O que você vai aprender? Conteúdo estratégico Análise de posicionamento Crescimento orgânico no modo automático Engajamento Como utilizar as hashtags e muito mais Dúvidas frequentes O que é o Instagram Pro? É uma ferramenta fantástica de automação Que vai te ajudar a crescer de maneira incrível sua página Resultados reais que foram testados durante meses Onde as técnicas são sempre aperfeiçoadas conforme as mudanças da plataforma do Instagram Deixe o robô trabalhar por você Tenho que pagar mensalidade? Não Você não precisa se preocupar com mensalidades É uma aquisição única Ou seja, você paga somente uma vez E a estratégia mais poderosa de crescimento do mercado Primeiro lugar Sendo considerado o melhor e mais Completo curso de Instagram Ou Instamoney Vendas sem seguidores Irá dobrar a quantidade de seguidores Irá te ensinar o pulo do gato de vendas Só irei dizer 5 palavras Seguidores Conteúdo Estratégia Copywriting Produto Ficou curioso para saber mais? Clica agora no link da descrição E aprenda a maneira certa de viver pelo Instagram Não se esqueça de conferir os links na descrição Agora irei falar sobre um bônus Cansou de comprar pela internet e ainda ter que pagar frete? E se eu te disser que você pode comprar e ficar livre do frete E ainda ter a vantagem de ter o Prime Vídeo Acesso exclusivo da Twitch Tudo por R$ 9,90 Acreditaria? Link abaixo e faça seu teste por 30 dias grátis Se o vídeo te ajudou Clica no gostei Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal Tchau